Para vocês que chegaram agora no canal, se inscrevam e deixem seu like muito importante. Também ativam as suas notificações para receber todos os vídeos novos do canal, demorou? Então é isso rapaziada, agora para o vídeo que está muito top. Acabou? Acabou? Show. Tá, vou explicar. Vou explicar novamente, vou explicar novamente, prestem bem atenção, tá? Antes de saca, obrigado pelo sub, tamo junto, ó. Vou explicar novamente, prestem bem atenção. Não acabou? Que porra de AD é esse, viado? Alô Augusto, obrigado pelo sub, tamo junto, cachorro de bigode. Te explico isso aí, te explico sua pergunta, te explico. Porque você tem feito o RPS em off agora, tem algum motivo secreto? Não, é porque ontem eu fechei a live, vou te explicar, tá? Ontem eu fechei a live mais cedo, porque eu queria ajudar a Ju a criar conteúdo. Por quê? Caralho, eu tirei ela da facção, certo? Ou seja, ela ia ficar na pista. Então o que eu queria fazer? Eu queria literalmente andar com ela pra ajudar ela a criar conteúdo. Na hora que eu vi que tava sendo desenrolado algo, eu desloguei e voltei pro Coringa. Porque já não fazia mais sentido, ela tava desenrolando muito bem, ela não precisava de mim ali pra ajudar a fazer alguma coisa, enfim. Entendeu? Por isso que eu fechei a live, porque eu queria gerar pra ela, entendeu? Se eu faço mexicano também, é eu que faço mexicano. Cadu, obrigado pelo sub, tamo junto. Leozinho, obrigado pelo sub, tamo junto. Então, era literalmente isso. Entendeu? Cara, hoje não vai ter roleta, cês tão muito louco hoje. Não vou conseguir fazer roleta. Entendeu? Então, tipo, eu fui ajudar ela a criar o conteúdo, já que eu deixei ela numa situação na qual eu não falei com ela. Tipo, a gente não combinou esse tipo de RP, a gente não falou nada. Então eu falei, pô, vou ajudar, nada mais justo. E aí eu me propus aí, pro outro personagem, pra ajudar ela, já que com Coringa a gente não poderia ajudar. Fechei minha live, mandei pra ela e fui ajudá-la a criar conteúdo. Só que eu vi que tava rolando já um conteúdo muito bom, que não ia precisar de mim. Aí eu saí, voltei pro Coringa e fiquei por off, arrumando as coisas do Coringa. Aí, exatamente a charada. Aí que acontece, mano. Eu assisti pontuais coisas, né? Eu assisti uma coisinha ali, Patrício. Dois vezes, obrigado pelo sub, tamo junto, meu lindo. Então eu assisti coisas pontuais, justamente porque eu tava vendo a live dela, pra dar uma força, como marido, obviamente. Mas como era uma parada que me envolvia, eu não quis assistir muito. Por quê? Eu não quero que as coisas que eu vejo me influenciem. Entende? Eu não quero que as coisas que eu vejo façam com que me influenciem a fazer algo. Eu quero que as coisas que eu saiba no RP me influenciem. Entendeu? Eu não quero que essas coisas me influenciem. Então eu não assisti praticamente nada. Eu vi, tipo, cinco minutos de uma parte, dois minutos de outra. Aí eu abria só pra ver como é que tava. A live dela, papapá, uns minutos e pronto. Não vi. Põe, você vai fazer react de hoje? Não. Porque vocês só vão me mandar isso. Então meio que eu me privei pra não ver nada, pra vocês me mandar o react. E eu fazer o react hoje, eu vou ver tudo do mesmo jeito. Eu vou ver tudo do mesmo jeito. Então não adianta. Não adianta. E pelo que eu vi de vídeo, só saiu isso nos canais de vídeo. Ou seja, eu só tenho isso pra reagir. Eu só tenho isso. Então eu não vou fazer react. Porque eu não quero que isso me influencie, entendeu? Não quero. Ana Lúcia, obrigado pelos 32 bits. Igor, obrigado pelo Prime. Jorge Henrique, obrigado pelo sub. Felipe Jones, obrigado pelo sub. Patricio, obrigado pelo sub. Mas o que eu posso dizer pra vocês, que eu posso adiantar pra vocês é Achei foda. Foda. Achei foda. Deixa eu só ligar a luz aqui, mano. Que eu tô meio escuro. Eu tô meio puto. Eu achei foda o que aconteceu. Pra caralho. Parabenizei minha esposa depois. Ela me acordou quando ela foi deitar. Parabenizei pelo que aconteceu. Achei foda pra caralho. Eu falei, ó. Não vi muito, tá? Mas o que eu vi eu achei foda. Se você me traiu, já pode subir pro sofá. Não vai dormir aqui. Você beijou? Não me conta. Você beijou? Ela não me conta. Não me conta, caralho. Mando você pra fora de casa. E aí, ela não me contou. Não pedi spoiler. Ela dormiu comigo. Só que dependendo do que ela me fala aí. É separação. Dependendo do que ela me fala hoje. Dependendo do que eu ver no RP. Ou se ela vai me falar. Ou se eu vou. Enfim. Do que aconteceu. Eu vou ficar sabendo. Vou matar. Dentro e fora. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Então, tipo assim. O que eu posso te dizer? Cara, o que eu vi foi um RP muito foda. As partezinhas que eu vi. Eu não vi tudo. Não vi tudo. Achei foda pra caralho. Cara, oportunidade. As coisas que aconteceram. Achei do caralho. Tem um potencial muito foda de RP. Principalmente se eu souber. E a foto do Stacon? Tá. Eu posso te avisar uma coisa? A foto do Stacon. Só pra vocês ficarem tranquilos. Eu posso falar sobre a foto do Stacon? Posso? Eu já sei dele off RP. E eu também já sei que vai chegar em mim no RP. Por quê? Porque uma pessoa da minha facção tirou uma foto. E me mandou no Discord. E falou assim, ó. Patrão. Ignora, tá? Só mandei pra salvar. Aí eu fui e vi. Aí eu falei, mano. Você não podia ter mandado pra qualquer pessoa aleatória? Eu vou te matar. Não queria ter visto isso antes da hora. Mas acabei vendo. Mas não vai influenciar. Porque eu vou vender do RP. Porque a pessoa tirou o print. Aí ela tem que mandar no Discord pra mandar de volta pra outra pessoa. Entendeu? Eu não queria ter visto. Entendeu? Ele não fez na maldade, tipo, me mandar pra adiantar. Não. Ele me mandou pra salvar a foto. Porque tem que ser assim. Você tem que mandar no Discord pra salvar a foto. Então eu vou saber disso. Isso eu sei. O resto... É a mínima ideia. Entendeu? Então o que eu posso adiantar pra vocês é isso, tá? A foto vai chegar até mim. Como? Quando? E por quem? Faça a mínima ideia. O resto é resto. O resto é conteúdo. E eu falo pra vocês. Eu vou trazer algo pica. Quem confia, digita um. Só pela foto. Só pela foto eu já fomentei um monte de coisa. Eu já pensei. Nossa. A foto. A Elikina vai ter que falar pra mim o que é isso. Ela vai ter que se explicar. Se ela não se explicar... Vou dar um tiro na cara dela. Não, melhor. Vou matar a Elio Paulo. Não, melhor. Vou matar a Caju. Mas por que eu mataria a Caju? Vou fazer mal ao Red. Porque o Red me chamou de corno. Vou fuder geral. Quando acabar o RP... Vou dormir no sofá. Pra ela aprender que é assim que se tá. Vai dormir no sofá. Amorzinho. Sofá. Castigo. Isso não se faz. Tá entendendo? É o que eu penso. Tô fomentando, tá? Coisas que podem acontecer. É. Pode acontecer? Óbvio que pode também não acontecer. Então, vou deixar claro pra você. Não, mas não tem problema. Agora ela tá me matando. Depois que eu matei ela, eu tô feliz. Matei, concluí. O que vem depois, é depois, irmão. Isso aí é resto. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Morrer depois, é o prêmio da guerra. Entendeu? Então, assim. Eu vou avisar pra vocês, tá? Eu queria muito fazer o React. Muito. Mas eu não quero ter que ver o React. Pra depois pessoas virem aqui e falarem. Viu o React e levou pro joguinho. Então, eu não vou fazer o React. Não assisti nada. Não vou ver nada. Sabe quando eu vou ver o React? Amanhã. Amanhã eu faço o React disso. Sabe por quê? Porque aí, muito provavelmente, eu já vou estar sabendo. Vou estar desenrolado. E amanhã eu posso ver tudo. Tranquilamente. E amanhã eu posso ver o React.